Bom dia, bom dia pessoal, bom dia povo, bom dia meus queridos ouvintes, inscritos aqui no canal TV Zé de Jair, mais uma vez, estou saindo aqui do sítio Estiva, São Miguel, Rio Grande do Norte, na rua de terra, vou mostrar aqui os vídeos para vocês, cidade de São Miguel, este estiva fica aqui pertinho, estiva do Crisóstico, estiva do Crisóstico e estiva dos Paulinos, é isso aí, mais um vídeo aí do canal TV Zé de Jair, nesta terça-feira, depois do dia de Natal, o primeiro vídeo que estou fazendo, neste dia de hoje, e vamos lá, vou continuar aqui, até o centro da cidade, São Miguel, Rio Grande do Norte, agora vou quebrar a minha esquerda aqui, gente, fica mais perto, que dá certo, eu estou chegando na estiva, está na estiva, não é? Subindo aqui a rua do, era do final do Miguel, Rizóstico, mas vamos nessa rua, direto, saindo, a rua sem saída ali, vamos aí, gente, não sei nem que rua é essa, São Miguel está tão grande, e hoje eu andando aqui dentro, procurando a oficina, eu me perdi, eu me areei, já andei uns 20 quilômetros aqui dentro, quase não acerta a oficina que eu queria ir, São Miguel está grande, eu andei, tem muitas ruas sem saída, a gente entra, a gente entra, mas não tem como sair, então precisa voltar para trás, e eu vou passar aqui na rua, essa rua aqui, não sei nem que rua é essa, vou nessa outra aqui mesmo, aqui mais conhecida, o alçamento, balança muito, tá, né? Por isso que o vídeo lá, esse tremido, mas pelo jeito que eu já estou na rua, essa rua é Rua Doutor José Tauquato de Figueiredo, eu acho que eu não estou me enganado, não, e aqui São Miguel só tem essa rua que tem esse ampeiro no meio, eu acho que eu estou certo, essa rua que se eu não me engano, essa rua sai de frente ao Banco do Brasil, gente, estou tendo uma certeza que estou certo, quero acertar vocês, 30 aí no canal, beleza de jane, mais uma vez, muito obrigado por assistir o vídeo, o ano novo aí, cheio de paz, entra com o pé direito na frente, e dinheiro no bolso, viu? Porque sem dinheiro para viver, é meio difícil. Conferir na rua, justamente a rua do Seu Isnaldo, pai do padre Leidmar, vou passar na casa da dona Antônia, Antônia Biu, saber dela se ela tem alguma viagem, e é isso aí, minha paradinha aqui, o Zé, oi Antônia, tudo bem? Beleza? Será que a Iraça vai mesmo? Vai não, ela foi ontem na rua do Seu Isnaldo, foi, né? Então, continuando aqui com o nosso vídeo, e gente, já estou aí, se ir na rua, eu falei, é essa mesmo, o Santo Alquato, se terei na rua, que passa de frente ao Banco do Brasil, é a rua central, é uma das maiores ruas que tem na cidade de São Miguel, porque ela inicia lá no sítio Estiva, e vai lá perto do Potó, Alto Santa Tereza, rua direto, vai cortando todas as ruas, e a gente só tem a agradecer a vocês. Então, vamos lá, vou ver se eu encontro aqui, aonde eu mora, a oficina do Marcelo da Vidaçaria, Marcelo da Vidaçaria, vai ser o encontro, eu acho que eu encontro. Eu moro aqui há muitos anos, mas a cidade está pressando tanto, e muitas das vezes a gente se enrola. Manda um abraço aqui para meu amigo, sou da Roça Nordestino, nosso amigo Almeirinho, lá na Cua Nova, aqui não dá para sair lá ainda. Então, vamos lá, mais na frente. E eu estou chegando no centro, gente. Centro de São Miguel R.N. Alguero Finatis, Pedro, I, né? É, acho que é que não dá, é aí. Já acertei, pronto. Sua rua aqui é a rua Antônio do Reco Leite. É a rua do Marcelo da Vidaçaria. Se você precisar de alguma coisa, em Vidaçaria é só procurar o nosso amigo Marcelo. Ele dá um jeito, viu? É isso aí. Dá uma parada aqui. Vamos pausar um pouco, e a gente vai continuar. É isso aí, pessoal. Está aqui na rua do cemitério velho, gente. Saindo de Marcelo da Vidaçaria, onde eu vim procurar um vidro de retrovisor. Se for comprar o retrovisor, eu comprei até 300 reais. O vidro ficou 25. E é a mesma coisa. Só botou a base, eu mesmo faço, já piquei a forma. Ele tem umas formas lá, ele não pode dar a ver, mas eu fiz uma, aí eu até faço a forma. Aí coloco, para cortar o vídeo, gente. Depois coloco. Ah, já era. Fica o retrovisor novo. Então vamos por aqui, gente. Vamos ser indo. Passando aqui na rua da Prefeitura. Vamos lá. O tempo está meio entente. Vai até chover, né? Abraço a todos vocês aí, quem mora em pessoal de Bolsonaro. Vocês querem ficar na água? Vamos dar um abraço também a meu amigo João Batista, da cidade de Barcelona, rapaz. No Rio Grande do Norte. Barcelona é uma cidade que fica no Rio Grande do Norte. Tem São Miguel do Costoso. São Miguel do Jucurutu também. Quero mandar um abraço ao pessoal do São Miguel do Costoso. A pessoa que mora lá, eu conheço. Abraço a todo o pessoal. Cidade do Encanto. O nosso amigo Flávio Lúcio, homem que fabrica, tratou. motor de moto, 125, 150, qualquer tipo de motor. Até motor abisa, ele coloca e faz um trator. Sai na faixa de 25 mil. Dependendo do tamanho, do jeito que você quiser, pode ir para 30. A partir de 20, já sai um tratorzinho que dá para separar para pé. Passando em frente, os super heróis. abraço a Neuma Fernandes. Neuma é lá da cidade do Encanto também. Abraço a Antônia Bil. Um abraço a mãe do padre Leido Mar. Um abraço a da família Nunes. Nunes e Freita. Nunes e Freita. Um abraço a meu amigo. Também tem uma asinha, lembrei dele lá. Tem uma asinha no pé de árvore. É lá na... Ali no sítio Pau Branco. Abraço a todos vocês. Fiz uma visita lá. Asinha beija. Asinha. Asinha dá para morar. 4x4. Lá tem sofá, lá tem cama, lá tem tudo. Nossa, João Leôncio. Se eu não estou me esquecendo, não é João Leôncio. Esse é Leôncio, não esqueceu João. O João Leôncio. Já estamos chegando, não é? Água. Rodei muito na cidade. Aí mundo é mídia. Abraço. Ali estamos chegando na oficina. Dois irmãos. Enfrenta a barbaria. Dois irmãs. E vou postar aqui na página do youtuber José de Jair. O homem que trabalha nos vídeos. Eita, menino. É isso aí. Vamos lá. Muito obrigado. A todos vocês. Clica no canal José de Jair. E até o próximo vídeo. Vá se perto. Eu deixo lá. É muito obrigado. É muito obrigado.